A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os meninos prosperam quando experimentam uma masculinidade autêntica, através de um pai casado e no lar. Os meninos de famílias com cônjuge não só têm menos probabilidades de ser presos, isto é um estudo científico, enfim, são estatísticas, senão que também têm muito mais probabilidades de acudir à igreja, ir à igreja e, portanto, frequentar os sacramentos quando são adultos. A CIDADE NO BRASIL Instituto for Family Studies Pode ser o álbum norte-americano, pelo menos há um ano. Sim, sim, exatamente. Dos Estados Unidos, aliás, diz aqui. Interessante. Realmente é curioso porque hoje em dia fala-se tanto no feminismo, não se fala no masculinismo. Parece que só cai a balança para um lado. E, digamos, certamente isso, os americanos nessa matéria são as, acho que há a nação que faz mais estatísticas, que têm estatísticas para tudo e qualquer coisa. E é interessante ver como realmente é necessário assistir à família, ou seja, é necessário assistir à mãe, mas também é necessário assistir ao pai. E o fato deles concluírem que a criança, que tem um pai em casa, tem mais possibilidades de entrar na universidade e tem mais possibilidades de não ir para a prisão, não é? Enfim, certamente isso tem uma série de fatores aí por trás, que não estão aí especificados, ou pelo menos nós não tínhamos a oportunidade de ler aqui. Mas isso mostra um aspecto do pai, que é um aspecto do ato paterno, que interfere e que dá um certo apoio, muito provavelmente, àquele lado de uma autoridade, àquele lado de uma responsabilidade, não é? Há aquele lado também de uma, digamos, de um apoio que é um apoio na linha do dever, porque a mãe, evidentemente, também forma e educa as crianças, os filhos, nesse sentido, não é? Do dever, sem dúvida. Mas há esse lado também de ter uma possibilidade da criança se desenvolver dentro de uma certa disciplina, não é? E o pai, não estamos a dizer que as mães não façam isso, mas é necessário haver esse panda entre a mãe e o pai, porque tem critérios, tem visualizações diferentes que se complementam. Essa complementaridade entre o pai e a mãe é fundamental, como está, aliás, concluído através desse estudo. E isso é, aliás, nesse sentido, até uma vez que já tinha a ideia que íamos falar aqui sobre a família, eu fico às vezes perplexo, porque, hoje em dia, a quantidade de vias que vemos, no sentido de que as famílias não são mais o pai e a mãe, é uma coisa inacreditável. Então, eu até, agora se está a ver, se o senhor permite, eu não vou dizer qual é que é, é uma grande superfície famosa aqui, onde muitas famílias vão fazer as suas compras, aqueles ir para mercados, eu não vou me ensinar o nome, mas a pessoa, se quiser, poderá descobrir facilmente, mas eles têm uma missão, está aqui a missão da superfície, da grande superfície, onde muitas pessoas, certamente que nos estão a ouvir, fazem as suas compras, vão comprar o pão, o leite, o queijo, a carne, etc., e diz assim, vamos conversar sobre diferentes tipos de família. Então, dentro do seu site, que é o universo da, digamos, da entidade, vamos conversar sobre diferentes tipos de família. Então, agora são especialistas em comida e também em família. E olha o que é que eles vão dizer aqui. Qual é o seu tipo de família? Parece que há vários tipos de família. De todas as formas, efetivos, da nuclear à monoparental, celebra connosco a diversidade. Então, há várias diversidades, ou seja, há uma grande variedade de famílias. E diz assim, a nossa missão é reconhecer o amor. Então, eu pensei que a missão simplesmente ridícula do inter-barcado era, enfim, era vender. Vender produtos e talvez ser especialista na qualidade dos produtos, porque eles têm os seus especialistas para ver, de facto, aquilo que estão a vender. Mas agora não. Ele diz que a missão deste grande e bem-mercado é reconhecer o amor. Então, eu tenho especialistas agora nos ingredientes que são chamados de amor. E depois tenho uma quantidade aqui de famílias, assim, dos mais variados, efetivos, com filhos, sem filhos, nuclear, até ter a família unipessoal. Então, uma pessoa que está sozinha é uma família. Quer dizer, nós vemos como hoje em dia há toda uma propaganda contra a família. Falam-se das famílias. E isto aqui é mais um exemplo. Poder-se-á, só para poder-se-á dizer que a família e a igreja são as instituições mais atacadas hoje em dia, porque... E se nos puder comentar qualquer coisa sobre isto, mas... Uma vez uma conversa com, enfim, com uma alta autoridade religiosa aqui no país, um bispo, não vou mencionar afim o nome, não quero comprometê-lo. Mas, de qualquer forma, estávamos a falar sobre um assunto que tinha surgido e no qual ele estava inserido uma coisa muito séria e ele disse precisamente isso. Infelizmente, digamos, não é de agora, é uma coisa que já vem de longa data, as duas instituições mais atacadas na face da Terra são a religião católica... Aliás, vamos ver... A religião católica. A religião católica. E a família. Ou seja, porque é uma instituição... Por que será? Por que é que será? Por que é que isto é assim? Porque é a base da sociedade. O corpo social, quer dizer, tem... Nos seus elementos mais ínfimos tem a família. Mas família é composto por pai e mãe. E filhos. Podem ter os filhos, evidentemente. Então, evidentemente... Porque se não, estatisticamente, está visto que só vamos gerar marginais. Pelo que estás dizendo. Exatamente. Então, agora, por que é que é isso? Evidentemente que as forças do mal... Nós não somos da teoria da conspiração, mas sabemos que existem forças do mal. Existem, para quem quiser ver... Existem... O demônio existe, senhor. O demônio existe, claro que existe. E se o demônio quer destruir a igreja, destruindo a família, mais facilmente destruirá a igreja. É mais ou menos como se o quiser destruir o inimigo, tira-lhe a vontade de lutar, tira-lhe a possibilidade de se alimentar. Tira-lhe a possibilidade de ter uma integridade psíquica e física para que eu possa destruir, pois, aquele inimigo. Então, o demônio destrói a igreja, destrói, procura destruir a religião, destruindo a sociedade. É uma das formas, digamos, um dos meios de ele destruir, procurar destruir a igreja. Ele ataca a igreja, como nós vemos os ataques constantes, permanentes à Santa Igreja, mas, ao mesmo tempo, existe o ataque que não é diretamente à igreja, ainda é num campo social, mas que talvez até seja muito mais profundo, porque atacando a família, deformando a cabeça dos jovens, deformando o conceito de família. E até dentro da igreja, hoje em dia, vemos pessoas que dizem, não, agora existem as famílias alargadas, as famílias diminuídas, as famílias não sei o que. Então, quer dizer, existe uma família. A família... Ah, não, mas a família antiga, dizem, é a família patriarcal. É um conceito antigo. Não, a família patriarcal, ou seja, a patriarcal, desde que tem o pai e a mãe, é a família. Quer dizer, para que a pessoa fique com aquele clichê, não é? Para a família antigamente era patriarcal. Era como era. A família sempre surgiu, os filhos sempre surgiram de um pai e de uma mãe. De maneira que isso era a família. E mesmo os povos antigos tinham a sua família. Ah, houve povos que tinham a poligamia. Está bom, mas a maior parte dos povos tinha a sua família. As crianças não são a família, quer dizer com isto. Evviamente que os mais atrasados praticavam poligamia, sem dúvida. E mesmo, nós vemos no povo eleito, houve poligamia, até uma certa ocasião, ou até, ou melhor, progressivamente acabou por desaparecer essa poligamia, porque o povo foi civilizando. Então, essa é a intenção do progresso da sociedade, é a civilização, ir progredindo e se estruturar a família autêntica, a família com os seus traços genuínos. Isso é que é o mais importante. Agora, como é que é possível estas entidades aqui, enfim, não mencionei o nome, mas é curioso. Quanto é que pagaram? Porque certamente foi alguma instituição superior, super nacional, que pagou a este IPAM mercado, que vende produtos, deve-se, milhões de milhões, para pôr uma propaganda destas, a dizer que nós agora somos especialistas em amor. Quer dizer, é curioso. É para nos deixar a pensar. Muito obrigado, Sr. Padre, por esta pequena informação. Uma notícia, agora temos uma redação da Gaudium Press, do dia 2 de julho, e diz assim, Índia, juiz pede proibição de reuniões religiosas cristãs para evitar conversões. Um juiz da Suprema Corte da Al-Haddad, Índia, pediu o fim das reuniões religiosas cristãs, alegando que elas podem levar a conversão da maioria hindu ao cristianismo. Rejeitando o pedido de fiança de uma pessoa acusada de conversão religiosa, a Suprema Corte de Al-Haddad emitiu uma decisão em 1 de julho, ordenando a proibição imediata de reuniões religiosas que envolvam conversões entre indivíduos, alegando que tais atividades violam diretamente o direito à liberdade religiosa consagrado no artigo 25 da Constituição. De acordo com o artigo 25, os indivíduos têm o direito de professar qualquer religião, praticar e divulgar a mesma sujeitos a certas restrições. Então, a restrição é a igreja católica, suponhista. Ou seja, a pessoa tem pela lei liberdade religiosa e depois está a restringir, por causa dessa suposta liberdade, restringir o apostolado que a igreja faz. Exatamente. Essas reuniões religiosas, onde estão ocorrendo conversões, devem ser imediatamente proibidas. E eu não leio mais sobre esta redação. É impressionante. Bom, impressionante de duas coisas. Primeiro, impressionante, digamos, a perseguição, digamos, ainda que velada, há a igreja, porque não sei se isso acontece com outras religiões. Essa notícia saiu, pronto, em relação à igreja. Mas, então, era alguém que fazia apostolado e as pessoas iam se convertendo. Ou seja, alguém que falava sobre o Nosso Senhor, sobre a igreja, sobre os milagres, sobre a fé, sobre o credo, e as pessoas convertiam-se. E isso aí, pelos vistos, deixava alguém bastante furioso. E o próprio governo indiano, aliás, nós sabemos, até por alguma experiência, mas que os arados também estão na Índia, a dificuldade que é fazer qualquer apostolado na Índia, porque o domínio que o Estado tem sobre essa questão religiosa é bastante grande. Mas, para ver, quando o Estado tem democracia hoje em dia, realmente, se não... Podia-me falar de democracia lá para esses países, onde não há possibilidade da pessoa fazer o... Pois assim, é o foro íntimo da pessoa. Olha, eu não quero mais ser hindu, eu não quero mais ser budista, eu não quero mais esta religião. Eu percebi que, enfim, desejo aderir a esta nova religião. Não pode. Se isso fosse feito no Ocidente, aqui na Europa, lá, Espanha ou França, seria um escândalo, não é? Mas aí, não passa nada, não? Eu lembro-me de ler nas memórias do cardeal François Ventoin, que foi preso nos campos de correção no Vietnã do Norte, que, portanto, ele ficou em solitária, ele ficou preso 13 anos, solitário 9 anos, e, enfim, sofreu muito o cardeal François Ventoin. E ele dizia, e eu conto isto nas suas memórias, que ele tinha polícias a controlar, a solitária dele, e ele, conforme a conversão com os polícias, ia convertendo os polícias. E então, tiveram, chegaram à conclusão, não, temos que trocar os polícias, não é? Porque ele vai converter estes totalmente. E começaram a trocar os polícias, depois disseram, não, não, não podemos trocar, por si não, ele converte-nos a todos. Então, basta começar... Era a força da graça, a força da fé. E depois a coerência, porque a pessoa começa a perceber, digamos, a coerência da fé católica, a beleza do amor que Deus Nosso Senhor revelou aos homens, a pessoa, só de ser uma pedra, digamos, uma barata, assim, que não vai se sentir emocionado por isso. Qual é a religião que demonstra esse amor de Deus aos homens? Mas não existe a redenção. Isso não existe em lado nenhum. E por isso é natural que a pessoa tenha um, enfim, coração, que receba uma graça, também que queira se converter, queira conhecer mais. Enfim. Sou padre. Governo, governo da Nicarágua fecha a Rádio Maria. Vaticano News, 11 de julho. Depois do bloqueio das contas bancárias em abril, o executivo de Managua anulou, nesta terça-feira, o status jurídico de emissora que desapareceu das ondas de rádio do país após mais de quatro décadas de transmissão. Para justificar a medida, o executivo alegou que a Rádio Maria não elaborou o balanço do período entre 2019 e 2023 e que o seu comitê de gestão havia expirado em 8 de novembro de 2021. A disposição ocorre depois que a emissora anunciou a redução das suas horas de programação de 24 para 14 horas após o congelamento das suas duas contas bancárias, o que impediu de receber doações. Claro. Quer dizer, congelam as contas para não receber doações e depois acabam por fazer uma acusação qualquer, simplesmente para fechar. É curioso, só para que notem-se uma, de facto, como se dizia, uma perseguição, mas não só... Isso diz que lá é na América Central. É curioso que está... Eu estava a verificar a questão dos dados sobre as estatísticas sobre a perseguição. Qual é a religião mais perseguida no mundo? Basta nós que somos aqui portugueses. Qual é a religião mais perseguida no mundo? É a religião católica. A religião, digamos, cristã, como se denomina, porque há também, certamente, haverá protestantes em alguns países que também são... Mas todos são católicos. E, segundo os dados, mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição alta, extrema ou, enfim, severa. Ou seja, elas têm critérios de avaliação, mas são... Ou seja, é uma alta perseguição. Mais de 360 milhões. E, segundo outros dados, há alguns tempos atrás, no ano passado, se não estou em erro, 75% de todas as religiões perseguidas, 75% dos que são perseguidos são cristãos. Por que será? É uma coisa impressionante. 75%! Ou seja, a cada 4 pessoas perseguidas, 3 são cristãs no mundo inteiro. Então, havia até um jornalista brasileiro, católico, que dizia isso. Vejam que nesses países como tipo Nigéria, Sudão, mesmo na Indonésia, não se queimam as Bíblias. Queimam-se as pessoas. Não acontece nada, não se passa nada, não saem nos jornais, ninguém diz absolutamente nada. É uma coisa assustadora. Na Nigéria, por exemplo, a cada 5 pessoas que são martirizadas no mundo, 4 são na Nigéria. É muita coisa. Agora, comenta-se isso, não. Ah, e a igreja fez isto no passado, a igreja fez aquilo outro, os escândalos, quer dizer, e o escândalo de matarem, não é? Falta a quantidade. Quem diz isso? Tem falta de honestidade intelectual, não é? E depois vem falar da discriminação. Então, a região católica, e a cristã, vamos dizer assim, grosso modo, é a mais discriminada no mundo, é a mais perseguida no mundo, e não se comentam esses factos. Quer dizer, passa completamente ao lado. Graças a Deus que há instituições que estudam isso, inclusive instituições neutras, que estudam, digamos, o fenômeno religioso no mundo, e apresentam os dados concretos. Ah, a igreja está a dizer que está a ser perseguida, está a comunidade de perseguição. Não, são dados concretos, são instituições alheias à fé católica, à fé cristã, e que estudam, digamos, o que acontece no mundo, e veem que 75% dos perseguidos no mundo, por fatores religiosos, são cristãos. Ou seja, a maior parte são católicos. E depois fala-se de discriminação, aqui os gritos de discriminação, por tudo e mais alguma coisa, quando a maior discriminação que existe, sobre o caráter religioso, é feita aos católicos, no mundo. Isto é uma informação muito importante. Muito obrigado, seu padre. Depois temos aqui outra notícia de 4 de julho também, e que diz assim, cativa nos campos de morte de Pol Pot, líder do Camboja, líder comunista do Camboja, conheceu a Deus, foi um milagre, que sempre esteve aqui. Medo, sangue, cadáveres, e decomposição e massacres. São boa parte das recordações de infância de Tran Lam. Nasceu no Camboja em 1970, três anos depois de que começasse a guerra civil. Depois, mais à frente, diz assim, seu padre, sem a ajuda de Deus eu teria morrido. A jovem... Ela é em 70. A guerra começou três anos depois. Ela viria três anos quando começou a guerra. Exatamente. Sem a ajuda de Deus eu teria morrido. A jovem, por então, por então, de uns cinco anos, também foi levada aos campos de concentração. Enfim, ali permanecia, permaneceu quatro anos privada de alimentos, dedicada por inteiro aos trabalhos forçados e rodeada de ameaças de morte, sem conhecer praticamente desde a sua meninês o que significava uma demonstração de carinho. Criança. Que incrível. Se o meu irmão maior, sem o meu irmão maior e a ajuda de Deus, eu teria morrido, conta a mulher. Seu extenuante de trabalho se desenvolvia nos arrozais plagados. O bom, é que nos chupavam as feridas e nos curávamos mais rápido. Nos campos, a pequena foi interrogada pelos polícias sobre o seu irmão, consciente... como é Rújo, não é que era a polícia. Exatamente. Conscientes de que se dizia que sabia ler e escrever o matariam. Pois é, essa foi a revolução que pouca gente conhece, a revolução feita no Cambogia na década de 70, que matou milhões de pessoas, entrou pela cidade de Pernambuene e mandou toda a gente para o mato. Em poucos dias, talvez, foi toda a gente para o mato E todos os que eram um pouquinho mais Tinham um pouquinho mais de tutano Digamos assim, os intelectuais Foram mortos E por isso é que ela diz isso Claro, se o Irmão se descobrissem O Irmão sabia ler Mataram o Irmão também Porque as pessoas Trabalhavam como escravos no meio dos campos Uma pessoa instruída dá trabalho O ideal é que seja idiota mesmo O idiota útil Uma expressão de Lenin O líder comunista Lenin E o Pol Pot era um marxista leninista E há algo que não se comenta Quer dizer, a quantidade de milhões de pessoas Que foram mortas nesse tempo É espantoso Sendo que há uma coisa que passou despercebida Passa despercebida assim a maior parte Da população Mas esse é um facto de uma conversão De uma jovenzinha, uma criancinha Que acabou por sobreviver Esses tormentos todos E acabou por se converter À fé católica E narra que foi Deus que a sustentou No meio desse tormento todo Ela já rezava a Deus certamente Isso Sem bem saber Mas procurava a verdade Procurava Porque aquilo não podia estar certo Quer dizer, ali naquilo Não tinha um lado de carinho Há cinco anos Quer dizer É uma coisa brutal É o domínio do Estado sobre a pessoa Totalmente Mais ou menos Como as coisas estão a se converter novamente A tendência Em alguns países É o totalitarismo Exatamente A pessoa indivídua Não tem mais liberdades Pessoais E ser dominado totalmente pelo Estado E pensa que é feliz Ele tem que dizer que é feliz Porque se não Oh lá lá As coisas vão andar mal aqui Pessoal padre Depois temos aqui Uma outra notícia Enfim Saiu em Até na RTP Saiu E diz Assim Portugal e Itália São os países mais envelhecidos Da União Europeia Lisboa 11 de Julho A luz é esta Portugal é A parte de Itália O país da União Europeia Com maior porcentagem De população idosa Existindo quase Dois idosos Por cada jovem Dois idosos Por cada jovem A população idosa Em Portugal Tem crescido Mais de 2% Ao ano Desde 2019 Com o número de pessoas Com 100 anos A ultrapassar As 3 mil Segundo os dados Divulgados Pela base de dados No Dia Mundial Da População Mais de 2,5 milhões De pessoas Em 65 anos Ou mais O envelhecimento Verifica-se Ainda no número De indivíduos Em idade Ativa Por idoso Há 2,6 ativos Por cada idoso Há 20 anos Eram 4 Por cada idoso Segundo a base de dados Apenas 2 municípios Têm mais jovens Do que idosos Lagoa E Ribeira Grande Nos Açores Há 10 Mesmo aqui o Norte Antigamente Ouvia-se falar De Luzada Sim, sim E Braga A cidade mais jovem De Portugal Eu lembro Há 10 anos Havia 36 municípios Portugueses Com mais jovens Por idosos De acordo Com a mesma fonte O nosso país É O segundo da União Europeia Com maior índice De envelhecimento E o quarto do mundo Com maior proporção De população idosa O quarto do mundo Esta Europa Sabe que as pessoas Estão a ouvir O que nós estamos aqui A falar O quarto do país No mundo Com maior proporção idosa Portugal Teixe-se conservador Enfim Católico As mães têm É o país Que tem Menos crianças Por mãe Ou seja A mãe tem uma criança Em média Mais nada De todos os países Acho que era A nível europeu Que tem menos crianças É uma coisa espantosa E deve-nos realmente Deve-nos levar a pensar O que está a acontecer E depois as soluções São outras Ao invés de fazer Aliás A próxima notícia Acho que até vai falar Sobre isso Mas tentam dar Soluções Que não resolvem nada Sim E depois Por outro lado Exatamente Seu Padre Temos Alguma vertente Vamos dizer assim De direita Que tenta Combater Esta tendência É uma outra notícia Agora se não me engano É da Gaudium Press Uma redação de 11 de julho Também E diz Itália Governo propõe ajudar Financeiramente Mulheres Que se recusam A abortar Giorgia Meloni Apresentou um projeto De lei Renda de maternidade Assim que se chama Destinada às pessoas Que rejeitam o aborto E enfrentam Dificuldades financeiras Porque obviamente A razão é Porque a pessoa Não pode sustentar Mais uma criança Que não sei quanto Ela vai financiar Vai apoiar Essas mães Que não tem como Que pretenderiam Abortar os seus filhos Porque não tinham Meios financeiros Agora é curioso Eu tinha visto Essa notícia Mas é até bom Que consta aqui Porque essa notícia Não saiu aqui em Portugal Quer dizer A notícia europeia Está a sair agora Está a sair agora No nosso site Noticioso Mas não saiu aqui em Portugal Se vão ver a SIC Não se encontra essa notícia Apesar de ter acontecido Na Itália E ter sido a primeira Ministra italiana Não saiu na TV Não saiu na RTP Não saiu nenhum canal Noticioso É curioso Uma notícia Que defende a vida Que impede Ajudando as mães Impede-lhes de as matar Os seus próprios filhos Cria uma renda De maternidade Para apoiar as mães Que vão ter mais uma Mais uma criança Entretanto isso não sai É curioso Porque são Dois P's e duas medidas As notícias Digamos que são Favoráveis à vida Favoráveis Digamos ao nascimento De crianças Estamos a falar há pouco Não há nascimento de crianças Em Portugal Ou ao mínimo Essas notícias não saem Porque era um bom exemplo O que aconteceu A proposta na Itália Era um bom exemplo A se propor Claro Evidente Há falta de crianças Olha vamos apoiar Exatamente Aquelas mães que não têm e-mails Porque realmente a população Está aí muito empobrecida Por que não Por que não Por que não Fica aqui Uma nota Um conselho Exatamente Seria ótimo Para o nosso Portugal De facto É impressionante Ver como Nós de alguma forma Estamos a ser limitados Até no conhecimento Do que se passa Saem muitas notícias Mas muitas vezes Não saem as notícias Que importam Que se importam A conhecer Muito bem Caros seguidores Foi uma alegria Estar convosco E então Até o próximo episódio Salve Maria